Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o que eu tenho chamado de paisagem alimentar brasileira. E aí eu vou... Paisagem é um termo usado por um antropólogo chamado Bruno Latour. Ele está discutindo um pouco essa ideia de natureza e cultura, essa diferença que a gente vai fazer sobre um estado que é de natureza, que é universal e que todos, como humanos, temos e pertencemos, para um outro que é chamado de cultura, que é quando a gente vai falar de particularidades etc. Então eu vou falar um pouquinho sobre raízes ou tradições brasileiras alimentares, mas convidar vocês a pensar comigo algumas transformações ou possibilidades. Bom, vou partir aqui da antropologia, que é onde eu formo o meu pensamento. E aí, correndo o risco de ser repetitiva em relação ao que já discutimos hoje de manhã, mas sempre acho que há uma nova perspectiva, eu venho aqui colocar como é que os antropólogos pensam a comida. E aí acho que a gente aqui começa um ponto de partida de um lugar bastante diferente, seja do ponto de vista nutricional, seja do ponto de vista médico. Os antropólogos vão dizer, sim, comer é uma atividade humana fundamental, seja porque a gente precisa sobreviver, comer para sobreviver, por isso ela se torna fundamental, seja porque comer é expressar uma visão de mundo. É evidente que os antropólogos estão mais interessados na comida como expressão de uma visão de mundo do que efetivamente na sua capacidade de fazer alguém estar com plena saúde ou com plena... uma nutrição adequada. Na verdade, a gente vai até dizer qual é o conceito de saúde que queremos trabalhar, qual é o conceito de saúde desse determinado grupo, como é que ele, por meio daquilo que ele come, ele também expressa um conceito de saúde, um conceito de nutrição que muitas vezes nós não conseguimos ver. porque, afinal de contas, sendo antropólogos, somos treinados a olhar o outro a partir da perspectiva do outro. Não necessariamente a gente é treinado assim o tempo inteiro. Também, a partir da perspectiva antropológica, a gente vai admitir que nós comemos porque precisamos sobreviver fisicamente e simbolicamente. E, novamente, a partir dessa perspectiva, nenhuma dessas funções está hierarquicamente superior à outra. Ou seja, é tão importante o ponto de vista simbólico quanto o ponto de vista físico. Evidente, tirando os casos onde a gente está no limite do limite da doença ou o próprio corpo não conseguir resistir. A partir desse primeiro degrau, qualquer antropólogo vai insistir que a capacidade de simbolizar a comida é uma capacidade distintiva para os seres humanos. Então, o pensamento simbólico sobre a comida é tão importante quanto o outro pensamento que a gente pode chamar de físico, ou muitas vezes nutricional, ou muitas vezes científico, inclusive. A maior parte das vezes desconsidera que o pensamento antropológico é científico. Nesses sentidos, os antropólogos vão dizer que tudo pode ser comestível e tudo pode não ser. Isso significa que o mundo é uma possibilidade infinita, ou traz uma possibilidade infinita, de alimentos que podem ser transformados em comida. É evidente que essa transformação em comida tem que fazer sentido para as pessoas. A gente vai poder discutir, por exemplo, essa aqui é uma foto da Neide Rigo, de uma farofinha de issá, o quanto issá, formiga, um determinado tipo de formiga, o quanto ele é comida para nós, ou o quanto ele é inseto, nojento, ou o quanto a gente olha para isso e diz só deve comer isso quem passa fome. De novo, as espécies alimentares não têm bula. Todos os alimentos podem estar disponíveis para as pessoas. A maneira pela qual nós vamos selecionar e escolher, inclusive dizer se isso é uma comida ou não, já vai dizer muito sobre nós. essa aqui é uma salada de umbigo de banana, que eu só comi em Paraty uma vez, e que eu até confesso que fiquei relutante, porque não sabia que banana tinha umbigo. Então, para mim, era um duplo tabu comer umbigo na banana e, de fato, achar que isso aqui podia ser bom. Também acho que gostaria de provocá-los a pensar que todas as escolhas que a gente faz alimentares, de novo, não em maneira, e não quando a gente está em uma situação de fome, mas quando a gente está em uma situação de comida, que já não é uma situação de fome, onde eu tenho possibilidade de escolha, está vinculada a uma representação pré-existente sobre o alimento. Ou seja, de alguma maneira, nós comemos aquilo que conhecemos ou comemos aquilo que julgamos conhecer. Claro que a gente pode também se considerar um experimentador da comida, um experimentador culinário, um gastrônomo, coisas assim, que está sempre em busca de novidades, etc. Mas, no geral, nós vamos reconhecer aquilo que a gente atribui significado. De novo, quando eu falo a gente atribui significado, é para que nós todos aqui pensemos que a gente não somos um grupo homogêneo. Aquilo que eu atribuo significado não é necessariamente o que o meu vizinho atribui. Portanto, muitas das coisas que eu acredito que são boas para comer não são boas para o meu vizinho. E eu posso ficar ali no campo de batalha com ele, tentando mostrar que, do ponto de vista nutricional, essa verdura faz todo sentido. Mas, simbolicamente, ele não reconhece essa verdura como parte do seu sistema alimentar, dificilmente irá comê-la. Por isso também que a gente vai insistir em uma diferença. E essa diferença é muito importante e fundamental para o pensamento antropológico, e acredito que para o próprio pensamento nutricional. Que é a diferença entre alimento e comida. Alimento faz parte daquilo que a gente reconhece que é universal ou que está à disposição e que pode ser comestível. Significa que, do ponto de vista funcional, ou do ponto de vista nutricional, ou até do ponto de vista simbólico, ele pode ser comestível. Significa que, se você comer, você não vai morrer. Uma planta que não é venenosa, um cogumelo que não é venenoso, um inseto que não vai nos matar, tudo isso faz parte desse cenário que a gente vai chamar de alimento. E que, de certa forma, vai nos igualar a outros seres humanos que também vão olhar para esses mesmos alimentos e, a partir dele, vão fazer as suas escolhas. Mas, quando a gente fala em comida, a gente fala em um olhar particular. Particular por quê? Porque esse olhar pertence à cultura. Quando a gente fala em comida, a gente já está falando sobre a pessoa que come. A gente já está fazendo uma definição. Quando a gente está falando em comida, a gente está falando sobre identidade, sobre grupos, sobre gênero, sobre família, sobre história, sobre o lugar de origem, sobre receitas, sobre técnicas de cozimento, sobre uma série de conhecimentos que nós vamos chamar cultura. Quando a gente está falando sobre comida, a gente está falando sobre um pensamento simbólico agindo sobre o alimento. Uma coisa é uma maçã, que a gente pode reconhecer universalmente como um alimento. Ele está disponível, não mata. Ninguém morre se comer uma maçã, se não for envenenado, obviamente, do Branca de Neve. Mas, tirando isso, ninguém vai morrer se comer uma maçã. Podemos estar permitido. A partir do momento que essa maçã é transformada em lanchinho saudável, já é comida, já é cultura. Ou torta de maçã, já é comida, já é cultura. Purê de maçã para comer junto com carne de porco, comida é cultura. Então, a gente tem esse estabelecimento de... Esse é o nosso ponto de partida. Porque, muitas vezes, a gente vai prescrever coisas para os outros pensando mais em alimento do que comida. Então, a gente vai ficar dizendo que as pessoas deveriam comer determinados alimentos, mas não estamos pensando se aquilo é comida para elas. Não estamos pensando se aquilo faz sentido na sua vida, se aquilo faz sentido na sua história, se aquilo fala com o seu passado, com o seu futuro, com nada. Só para chamar a atenção, para que a gente comece a pensar também. Aqui, o exemplo clássico, que eu adoro, do abacate. Meu marido é chileno, meu sogro é chileno, minha cunhada é chilena, e todos eles, obviamente, odeiam vitamina de abacate, abacate batido com limão e açúcar, sobremesa, nojo, asco. E, com eles também, a gente aprendeu, ou eu, pelo menos, aprendi, assim como com os mexicanos, que abacate pode ser comido com azeite, sal, cebola. Minha mãe, por exemplo, nunca comeu. Cada vez que eu propunha para ela, experimenta um guacamole, mãe. Ela dizia, não, filha, não consigo. De novo, o abacate não vem com bula. Nós tomamos decisões. Essas decisões são decisões que fazem parte de um sistema inconsciente, inclusive. Nós não vamos à feira e ficamos ali elucubrando sobre as possibilidades do abacate. A gente aprende, e essa forma de aprender comida, ela é a forma, como o professor Jean-Pierre falou na parte da manhã, ela é anterior à aprendizagem da linguagem. Nós aprendemos a comer antes de aprender a falar. Então, nós aprendemos que o abacate é sobremesa, nós aprendemos que o abacate é doce antes de conseguir expressar minimamente quem somos. Ele já vai expressar por nós. A escolha dele como sobremesa já vai dizer quem nós somos. Cozinhar, então, o ato de cozinhar é transformar o alimento em comida. E transformar o alimento em comida, quando eu estou falando aqui no ato de cozinhar, eu não estou falando só em colocar a panela no fogo. O ato de cozinhar, ele vai pressupor, primeiro que eu reconheci que aquele alimento pode ser transformado em comida. Primeiro que eu reconheci que ele é comida. Depois eu vou escolher se aquele alimento vai ser lavado, cortado, descascado, cozido, frito, assado, apodrecido. Com o que ele vai ser servido? Para quem ele vai ser servido? Em que circunstâncias? O que mais acompanha? Ele é a primeira parte da refeição, é a última parte da refeição. Franceses comem queijo ao final das refeições. E nós ficamos sempre achando um pouco estranho, porque, em geral, nós só vamos comer queijo ao final da refeição se tiver goiabada. Senão, nós não vamos comer o queijo. Então, de novo, a escolha de tudo isso está implícita. Quando a gente fala sobre o ato de cozinhar, a gente está falando sobre todas essas características. Inclusive, reconhecer que aquele alimento é comida. Cozinhar também é uma atividade que vai nos definir como humanos, porque é justamente a possibilidade de transformação simbólica do alimento. É quando eu digo, você é tão importante para mim, que é isso que eu vou servir para você. Ou é quando eu digo, você veio de muito longe, então, eu vou servir um prato que é bastante típico brasileiro. Sei lá, vou fazer uma feijoada e vou servir de sobremesa manga, que é bem tropical. Não é brasileira. Mas tudo bem, não tem problema. Eu simbolizei coisas, eu olhei para aquela fruta e trouxe algumas características simbólicas. E, por meio delas, eu converso. Por meio da comida, eu falo. E, enfim, cozinhar é justamente conseguir transformar essa passagem. E aqui, de novo, estou só insistindo que cozinhar não é só pôr na panela. Não existe sociedade que não transforme seus alimentos, então, toda e qualquer sociedade transformará seus alimentos em comida, ainda que nós não reconheçamos os processos de transformação. Ainda que a gente olhe e diga, japoneses comem peixe cru, portanto, eles não cozinham. Eu diria, pegou o peixe no mar, pôs o arpão e comeu? Ou tem uma seleção de qual é o peixe, tem um processo de escolha, tem um corte específico, tem uma forma de servir. Isso é transformação do alimento. Não existe grupo humano que não faça. O que eu digo, existe olho que não está preparado para entender o outro. Isso é mais simples de a gente admitir. Muitas vezes eu não consigo entender o outro, não é que ele não transforme. Não existe sociedade que não cozinhe. Aqui, a ideia de sistema alimentar, como professor, talvez uma honra que ele possa estar aqui também, mas estabelecendo um diálogo com o que foi discutido hoje de manhã, a comida está dentro do que a gente pode chamar de sistema alimentar. E esse sistema alimentar, ele leva em consideração uma série de características que não estão somente associadas ao alimento. Eu diria, o alimento vai falar dessas características todas. Essa transformação dele em comida vai falar disso. O que são? Regras da tradição. Então, esse sistema alimentar, ele pressupõe que tem algumas regras da tradição que estão sendo manipuladas ou estão sendo oferecidas a mim, quando eu estou comendo alguma coisa. Ideias do senso comum, por exemplo, manga com leite. Manga com leite não se come. Certo? Certo. Aqui no Brasil, minha avó, que era do interior, que dizia que manga com leite não se comia. E, durante muito tempo, a gente, inclusive, acreditou que manga com leite não se come porque os escravos eram proibidos de comer, porque... Vocês já ouviram essa história, não é? Até que a gente descobre que há uma medicina completamente ligada aos preceitos alimentares portugueses do campo que vai mostrar que não se come fruta quente, não se come fruta misturada com leite, porque isso pode talhar dentro do estômago. Bom, mas, se a gente for para a Índia, a gente vai tomar uma das bebidas favoritas, manga batida com leite. Então, de novo, a ideia, o senso comum, ele está o tempo inteiro fazendo parte desse nosso sistema alimentar. E, muitas vezes, aqueles que vão prescrever uma determinada comida, entre aspas, correta, nem conseguem perceber que têm ideias do senso comum, que também trazem ideias do senso comum, porque essas ideias estão superarraigadas em nós. O sistema alimentar também supõe o pensamento religioso. Então, eu digo que, muitas vezes, as pessoas tratam a religião como um dado demográfico. Ah, você é com a religião mesmo? Bom, eu diria, aqui tem uma pista gigantesca para a gente entender muitas das características de um sistema alimentar. A gente pode tratá-la como um simples dado demográfico, ou a gente pode entender que pessoas estão presas, atreladas a regras que também falam sobre religião, ou sobre tradição, etc. Conhecimento científico, então, quando você tem a entrada de conhecimento científico, dependendo do conhecimento científico, você tem novas alterações dentro desse sistema alimentar. E, óbvio, também achei muito interessante o que o professor Jean-Pierre trouxe hoje de manhã, que é a própria ciência da nutrição e as mudanças de paradigma, como toda ciência. Talvez a única ciência que assuma deliberadamente que a sua essência é a própria incerteza seja a antropologia, pelo menos até onde eu sei. A antropologia assume isso como parte do seu etos. Então, nós temos certeza de uma coisa, não temos certeza de nada. Isso assusta, as pessoas ficam bem bravas, confusas, bravas com os antropólogos. Então, nós não podemos confiar em um antropólogo, afinal de contas, se ele não tem certeza de nada. Eu diria, talvez ele seja mais honesto em dizer que, puxa vida, as coisas vão mudar. Então, temos certeza, sim, daquilo que sabemos, mas sabemos que, ao olhar o outro, isso vai ser modificado e será modificado e será modificado e será modificado. Então, entender isso já é parte de um processo muito importante para nós, porque, diversas vezes, de novo, eu ouço, nós vamos chamar agora o cientista. O cientista nunca é o antropólogo. O antropólogo não traz certezas, e a ciência, a princípio, deveria trazer. Acesso a novos bens de consumo, de novo, isso vai modificar completamente o sistema alimentar e, evidentemente, ainda mais no contexto brasileiro, o sistema alimentar também pressupõe que nós pensamos em diferença e desigualdade. E aqui eu trago diferenças e desigualdades específicas que, a princípio, nós podemos pensar, mas será que tem a ver com a comida? Eu diria, tem tudo a ver com a comida. Diferença social, diferença política, econômica, diferença de gênero, diferença no espaço. Quando nós estamos falando de contexto brasileiro, nós deveríamos pensar nessas diferenças e nessas desigualdades o tempo inteiro. Inclusive, quando nós pensamos nas próprias políticas públicas de alimentação. como é que nós lidamos com essa desigualdade? Eu trouxe, a partir dessas premissas, algumas ideias sobre o caso brasileiro, historicamente, com o que eu já venho discutindo há algum tempo, para nós podermos pensar a partir disso. Acho que tem aqui um primeiro ideal, que nós sempre ouvemos, sempre ouviu, sobre a comida no Brasil, ou sobre a possibilidade alimentar no Brasil, que é uma terra farta, generosa, e se plantando tudo dá. Essa é a carta do Pervais de Caminha, mas aqui tem uma representação do e-caute, sempre muitas frutas, muitas pimentas, muita, muita, muito nada. Porque, por um lado, nós temos uma representação, que é essa representação do excesso de possibilidades, e, por outro, nós temos uma descrição de falta de tudo. Ou seja, não dá para sobreviver nesse país aqui, porque não tem nada que a gente consiga comer. Não tem pão, não tem nada que a gente consiga comer. Então, tem um cenário aqui interessante para a gente pensar, que é uma construção, eu diria, imaginária, um imaginário que é construído de excesso, de abundância e tudo mais, e que nós compramos sempre. A gente prefere esse lado da história. Então, a gente vai repetir, vai falar, nossa, está vendo, o Brasil sempre tão generoso, as terras, as frutas, blá. Mas a gente tem isso por um lado, a gente tem um outro lado, que é uma situação de penúria, de miséria, de fome, desde o contexto de Brasil-encontro, Brasil-colônia. A gente vai ter essa coisa de penúria, de fome e de impossibilidades alimentares. Não porque não existia alimento, mas porque a gente não conseguia, enfim, aqueles que estavam sentindo fome, entender que esses alimentos podiam virar comida. Então, essa é uma característica. A gente tem também, nesse contexto, que eu estou chamando, num primeiro contexto brasileiro, um encontro também desigual. Tem uma pergunta que ficou da parte da manhã, que espero que depois a gente possa retomar, que é sobre o processo de escravidão no Brasil. Então, esse encontro, esse primeiro encontro, que é o encontro de portugueses chegados dos lugares mais pobres e degredados de Portugal, que chegam no contexto que hoje nós chamamos Brasil, eles vão encontrar indígenas. Indígenas que nós comumente determinamos, assim como fizemos com outras etnias, que são um grupo homogêneo, coeso, e que come a mesma coisa. E que pensa a mesma coisa sobre comida também, em princípio. A gente acha que é índio, come mandioca, claro. Também. Depende do índio, depende de onde, depende de uma série de coisas. Mas aqui, só para frisar, que a gente está falando de um encontro, que eu diria que é um embate, talvez não só um massacre, mas um confronto de ideias, de modos de se alimentar, de mitos sobre determinadas origens alimentares, encontro de símbolos alimentares, e a gente vai ter formas de classificar a natureza e formas de se relacionar com a natureza radicalmente diferentes. No final dessa história, nós já conhecemos, todos nós, certo? A gente escolhe determinadas características que nos interessam, as outras a gente apaga. Quais são as características que nos interessam do contexto de embate indígena, por exemplo? Eu acho que a principal, o que a gente vai chamar da grande contribuição indígena à alimentação brasileira, contribuição, repito, bastante não espontânea, foi a transformação das coisas em farinha. Então, a gente vai ter, num primeiro momento, dois ingredientes que vão ser reconhecidos como fundamentais para essa alimentação que se estabelece a partir desse Brasil, chamado Brasil Colônia, o período de Brasil Colônia, ou como a gente queira chamar, e que persiste até os dias de hoje. Então, aqui, onde a gente tem essa faixa que vem do interior da Amazônia, norte do Brasil, até a região que seria Espírito Santo, Rio de Janeiro, a gente tem os índios chamados, são índios comedores de mandioca. O que são índios comedores de mandioca? São índios que têm sua mitologia, toda a sua estrutura de cultura material, toda a sua cultura alimentar, baseada na mandioca. Mas esses índios não são os índios tupi-guarani, que saem, muitas vezes, do mesmo ponto e fazem outro caminho. Eles vão passar pelo Paraguai, eles vão passar pela Argentina, eles vão entrar pelo sul, que seria a região sul do Brasil, em direção a São Paulo e, depois, em direção ao interior do Brasil, no que chamaremos futuramente de Minas, Minas Gerais, etc. Esses índios são os índios comedores de milho. E isso dará para nós outra coisa completamente diferente. Cultura material associada ao milho não tem nada a ver com a cultura material da mandioca. O milho pressupõe que a gente está... É possível você ter um crescimento rápido, você tem poucas sementes, com poucas sementes você consegue fazer uma plantação. Essa plantação faz parte de um pensamento itinerante, ou seja, pessoas que andam, uma comida que se constrói ao longo de um território que está ali ainda para ser reconhecido, completamente diferente da produção de mandioca, que pressupõe fixidez no território. Isso vai dar origem a estruturas culinárias diferentes. Uma que a gente vai chamar mais seca, outra que a gente vai chamar mais molhada. A estrutura mais seca é essa estrutura que é possível andar. Então, você vai ter uma série de pratos, hoje, que a gente vai reconhecer virada paulista, cuscuz, mexidinho, uma série de comidas que vão ser feitas com esse pensamento. Como é que eu posso caminhar e sobreviver? Então, que tipo de comida se adequa a isso? Está bom. A segunda parte, esse modelo aqui que eu estou trazendo, foi pensado muito em cima de um modelo de um antropólogo chamado Claude Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss fala sobre um triângulo alimentar, enfim, sobre como você pode pensar abstratamente a comida. Então, aqui eu tenho três pontas desse triângulo para pensar também, vocês vão ver, de forma bastante abstrata. Os feijões, eu diria, é uma outra contribuição também deste encontro. Ele não é uma característica indígena, mas, sim, os indígenas de diversas etnias tinham e têm uma gama enorme de feijões, favas e várias verduras que eram cozidas como feijão. E ele é parte desse primeiro pensamento sobre como se forma essa estrutura brasileira inicial. Claro que a gente não está falando do feijão refogadinho com bacon, com alho, folhinha de louro, caldo grosso. Não é disso que estamos falando, mas é de reconhecer que feijão é comida. E é de reconhecer que há possibilidades de transformação para que ele possa andar pelo território ou para que ele possa, por exemplo, ficar e formar um prato mais caldoso, como a feijoada, que, aliás, não nasceu na senzala. Já só todo mundo sabe, não é? Tudo é bom. E, por fim, aquilo que a gente vai falar, que a gente chama da carne seca, e que, na verdade, não é a carne seca só, a carne seca, mas ela é todas as possibilidades de secagem das coisas. Carne seca, o peixe seco, o porco seco, toda a transformação, toda a possibilidade de transformação de coisas que a gente vai usar, no primeiro momento, não estamos falando de sal, mas estamos falando de sol e de vento. Então, a gente vai usar essa possibilidade do ambiente para entender como é que nós vamos criar armazenamento de comida. E a carne seca, ou o peixe seco, ou o camarão seco, e todas as coisas que podem ser secadas, elas vão ser também parte dessa solução de sobrevivência. Então, a gente cria um determinado modelo que não só permite que a gente sobreviva, mas fala um pouco das nossas acomodações, de como a gente olha esse universo alimentar que tem aí à nossa frente e faz escolhas que serão escolhas, eu diria, de longa duração. Porque basta que a gente saia dos centros urbanos para que a gente veja farinha, feijão e carne seca presente de uma forma bastante significativa. Quem vive, obviamente, só na cidade acha que todo mundo no Brasil come arroz e feijão. Arroz, feijão, todo mundo no Brasil come pão com manteiga, café com leite. Ótimo. A gente come também. Mas, para além disso, tem uma outra comida, que é essa comida que, de alguma maneira, se arrasta por muitos e muitos anos, e ela é uma comida que é transversal. Ela vai ultrapassar, inclusive, as desigualdades que a gente vai ter. Ultrapassar em que sentido? Claro que, quando a gente fala em ultrapassar a desigualdade, significa acabar com a desigualdade, mas significa que, sim, poderemos comer quase a mesma coisa, com a diferença que a qualidade da minha comida é outra, a quantidade da minha comida é outra, a frequência da minha comida é outra. Mas, em geral, a gente está falando de coisas que vão permanecer. Então, antes de só achar que isso é alimento, é só uma... Ah, eu estou falando, então, de uma comidinha. Não, a gente está falando de uma estrutura de pensamento sobre comida, que pressupõe uma coisa molhada, pressupõe uma coisa seca, pressupõe aquilo que depois a gente vai descobrir que chama proteína, por exemplo. Ou, se a gente não quiser chamar proteína, a gente pode também chamar mistura. Também é bonito, também combina, também entra nesse lugar, que é alguma coisa que se combina ali com o feijão e com a farinha ou, em determinados contextos, com o arroz. Só que essa comida é interessante porque, se ela é transversal e ela tem longa duração, ela tem continuidades, também é importante que a gente pense em mudança. De que maneira a estrutura alimentar brasileira se constitui por uma série de acréscimos, eu diria. Mais do que escolhas alimentares, que nós temos muita dificuldade de fazer, não só escolhas alimentares, nós temos dificuldade de fazer qualquer escolha, inclusive, mas as alimentares a gente também tem dificuldade. Então, a gente vai somar aquilo que a gente vai conhecendo. Eu sempre digo que a alimentação brasileira não é uma alimentação que fala ou, ela é uma alimentação que fala e. E talvez esse seja um ponto muito importante para quando a gente começa a pensar na epidemia de obesidade, enfim, todas as questões que são globais, mas que afetam o contexto brasileiro de forma particular. E, portanto, devem ser pensadas também de forma particular. Então, se no primeiro momento a gente tem farinha, feijão, carne seca como uma categoria de estrutura, uma forma de estabelecer comida, uma forma de você reconhecer como é que se combinam coisas, uma forma de você entender como é que é o mínimo necessário para a sobrevivência. A gente também está falando de uma adaptação ao meio, então, uma comida que é transportada, se ela estiver mais molhada, ela não é transportada, se ela estiver menos molhada, ela é mais transportada. Mas, junto com isso, a gente vai ter essa cozinha rural portuguesa, que também está aqui, que também está agindo, seja pela maneira como vai manejar o tempero, seja pelo uso das vísceras dentro das preparações, seja pela introdução das formas de fazer conserva e depois das formas de fabrico de doces, por exemplo. Então, a gente quase esquece, quando a gente fala disso, que isso faz parte dessa formação inicial, mas ela faz. Até por isso que, quando a gente vai falar sobre... que a gente vai falar sobre a feijoada, a gente, em geral, olha a feijoada com os olhos de hoje, buscando o passado, olhando o passado com essa... dando significado para o passado. Mas, num contexto onde vísceras são tão fundamentais e fazem tanto sentido para as pessoas, eu duvido que qualquer senhor jogasse as vísceras para um escravo comer. Acho que isso era absolutamente pouco provável. Nós, hoje, jogaríamos, porque nós não comemos vísceras. Mas olhar de novo, olhar o passado, olhar a estrutura com os olhos do que somos hoje, é, no mínimo, ser etnocêntrico. É pressupor que tudo funciona a partir só do meu pensamento. Uma terceira fase, que vem no século XIX, com a chegada da corte no Rio de Janeiro, com a chegada de louças, talheres, livros de cozinha, produtos importados, cozinheiros franceses, cozinheiros italianos, empadeiros, empadeiros, os que faziam empadas, chegam também no Rio de Janeiro. Aqui nós temos o primeiro... a primeira estabelecimento entre uma diferença de uma cozinha popular, que vai ser considerada, então, e uma outra cozinha, que vai ser a cozinha de elite. Essa cozinha de elite não era só a cozinha, obviamente, mas era um pensamento inteiro, que, durante o século XIX, orientou a elite brasileira, que é nós somos franceses, só não nascemos na França. Então, nossa literatura, nossa moda, nossa comida, nossos modos, a forma de servir, chamar de menu, nós todos sabíamos e partilhamos. Então, esse ideal, obviamente, ele muda. No século XX, nós já não somos mais franceses, nós somos americanos. Agora, nós ainda estamos meio perdidos sobre quem somos. Mas esse ideal, ele muda. E, de novo, é bom que nós saibamos que ele muda, porque somos nós que fazemos essas escolhas. Ele não muda sozinho. No século XX, nós temos um outro adendo, uma outra camada, que eu acrescentaria a essa estrutura alimentar brasileira, que é a chegada de imigrantes de diversos lugares. De diversos lugares. Só que esses imigrantes vão chegar nos principais centros urbanos. Então, o impacto da imigração na comida de São Paulo é radicalmente diferente do impacto da imigração na comida, digamos, do centro do Brasil. Nós, muitas vezes, esquecemos disso. Então, nós achamos que o Brasil inteiro come sushi, que o Brasil inteiro come pizza, que o Brasil inteiro come massa, como nós comemos. e nós até fazemos as nossas apostas nutricionais, inclusive, neste grande... Estou me atrapalhando. Nessa grande geleia que é, a partir do nosso conhecimento, que eu diria que está muito mais centrado nos centros urbanos do que qualquer outra coisa. Também, no século XX, tem uma característica que eu acho superimportante, muitas vezes negligenciada, que eu estou chamando aqui de cozinha da lataria, ou uma comida de lataria, ou se a gente quisesse a comida da dispensa. Muito... Que, nesse contexto, tinha bastante status. Muito status. Se você tivesse uma lata de ervilha, um vidro de palmito dentro do seu armário, resolvido quando chegasse um convidado. Não era para todo dia. Não era coisa de comer de vez em quando. Era algo que você usava com muita parcimônia. Eu lembro da minha avó, quando eu chegava na casa dela, ela achava a melhor... E eu também achava a melhor coisa do mundo. Obrigada. Abrir lata. Essa abertura de lata. Abrir a lata de ervilha, de palmito, de creme de leite, de leite condensado. E aqui é importante que a gente pense, porque a gente tem hoje uma série de receitas que nós chamaremos de tradicionais, com gosto, esquecendo de onde elas vieram. Elas vieram da lata da receita. Elas formaram cadernos culinários de várias gerações. Elas formaram o imaginário alimentar de várias gerações, incluindo a gente que acha que tem que ter brigadeiro na festa de criança. O brigadeiro veio da lata. A receita também. No século XXI, a gente tem também, de novo, somando, vamos somando as vertentes. Vamos chamar aqui de cozinha de ingredientes, que a gente vai ter técnicas estrangeiras, ingredientes nacionais, ou nem necessariamente estrangeiras, mas técnicas unificadas, em geral elas vão ser francesas, principalmente pelos restaurantes e pela formação que a gente vai começar a ter, escolas de cozinha, cursos de culinária, etc., com ingredientes nacionais. A gente vai ver nascer uma série de coulis, de jabuticaba, não sei o quê, do maracujá. Enfim. Bom, vou pular para a última. E a última. Achei que eu tinha duas horas. Aqui eu vou também provocativamente fazer a gente pensar, que é o que nós estamos chamando de cozinha de verdade. Que a gente, de alguma maneira, vai pedir por uma tradição, vai acessar essa ideia de tradição, e aí, claro, a pergunta do antropólogo sempre vai ser que tradição, de quando, de onde, para quem. Quando ela foi inventada, toda tradição é inventada. Toda tradição nasce de um determinado contexto e tem a ver com um ponto de vista histórico, social, econômico, cultural, expectativas, etc. Então, a gente vai conclamar essa tradição, mas também a gente vai falar de novidade, dentro dessa mesma rubrica comida de verdade. Então, a gente vai trazer modas e a gente vai dizer mas isso é comida de verdade. Por quê? Porque ela é um ingrediente, ou porque ela não tem carne, ou porque ela, enfim, tem uma determinada coisa. Ou, por exemplo, a gente vai... Agora está na moda o pão. Todo mundo acompanha, certo? Pão, fermentação, natural, etc. E a gente vai dizer, é da tradição. Acho que da tradição deve ser assim, do lugar que fazia pão. Não sei, minha avó não fazia pão, minha bisavó não fazia pão. Talvez a gente tenha alguns antepassados, quem sabe, mas, de novo, a tradição vai ser moldada à nossa vontade. Então, só para que a gente não pense que ela é algo imutável, que ela existe porque nós temos antepassados indígenas e porque, de alguma maneira, nós temos antepassados africanos, então, nós hoje comemos pão, acho que a gente está dando grandes saltos aí complicados. Só para acabar, eu não vou... Então, buei, já sei, estou no fim. Eu vou... Desculpe. A minha... Mariana, não fica brava. A minha anarquia. Mas é só uma provocação para acabar mesmo, que é, quando a gente está falando disso tudo, quando a gente está discutindo, inclusive, a própria ideia de saúde, acho que a minha provocação um pouco é pensar que todas essas camadas de comida no Brasil, elas estão necessariamente presas a uma estrutura social. Essa estrutura social, ela é uma estrutura bastante... Ninguém... Nós não precisamos discutir longamente sobre isso, mas ela é uma estrutura bastante desigual. Em termos de gênero, por exemplo, então, a gente tem uma comida que a gente vai dizer que é uma comida... O que é comida de verdade? É uma comida feita na panela. É uma comida quente. É uma comida que se come sentado. É uma comida que se partilha. É uma comida feita em casa. Certo? De novo. A gente vai ter que lidar com isso, com quem é que vai fazer a comida. Essa comida existe, porque existe uma estrutura que a sustenta. Essa estrutura é majoritariamente formada por mulheres. E a gente pode até convidar os homens com o maior prazer para que eles entrem na cozinha, mas eles não entrarão só na cozinha. É preciso que a gente entenda que a cozinha é só uma forma de falar sobre a sociedade. Acabei. Boa tarde a todos. Quero agradecer a comissão organizadora pelo convite de estar aqui. Quero parabenizar o SESC e toda a sua equipe pela proposta, pelo projeto, pelo compromisso social que vem desenvolvendo ao longo de muitos anos, e pela coragem e pela militância de estar levando bandeiras tão importantes para a nossa área de nutrição. Então, eu quero agradecer a toda a equipe do SESC. Bom, esse tema que me foi colocado nessa mesa, eu fiquei martelando muito tempo, conversei muito com a Mariana, fiquei martelando muito tempo como é que eu ia abordar isso aqui. Então, o que eu vou abordar hoje seria um pouco qual é o cenário que nós estamos vivendo, e eu vou fazer um recorte particular desse cenário, sobre o que mudou e o que está mudando, lembrando que nós vivemos um mundo em constante mudança sempre, nada para, nada se fixa, nada se cristaliza, nós estamos sempre mudando, e a alimentação está dentro desse cenário. Vou abordar um pouco os conhecimentos de alimentação e nutrição e as diferentes influências que nós recebemos. Dar um espaço para falar quando a alimentação passou a ser norteada, principalmente pela ciência da nutrição, e depois, finalizando, falar um pouco da questão da saúde, da nova relação, em vez de alimentação e nutrição, saúde e alimentação ancorados na culinária como um resgate da cultura alimentar dentro das políticas de alimentação e nutrição. Bom, existem muitos avanços tecnológicos que se relacionam com a saúde. Então, se nós fizermos a pergunta por que a prosperidade econômica e os avanços tecnológicos têm estado tão associados com o perfil de morbididade? Se nós pararmos para pensar, tudo o que diz respeito à alimentação, na nossa cabeça, está plugada nessa questão da saúde ou do que nós podemos vir a ter em termos de morbidade. e com todas as mudanças que nós sofremos, que foram decorrentes da globalização cada vez mais intensificada da economia, esses avanços tecnológicos impactaram muito a nossa alimentação com o crescimento da indústria de alimentos, com as novas tecnologias agrícolas também. E os estudos epidemiológicos, na verdade, eles passaram a fazer esse link entre alimentação e doenças. Então, nós falamos de saúde, mas nós falamos de saúde pensando em doença. Então, esses estudos que vieram desde meados do século passado e antes no estudo das doenças carenciais, mas mais do último século para cá, metade do último século para cá, está mais relacionado com o perfil de doenças crônicas. Então, essa ligação de alimentação ou dieta e doenças está dentro do nosso imaginário, está dentro da nossa cabeça quando nós trabalhamos, ou comemos, ou se alimentamos. Então, em qualquer mesa, em qualquer situação, nós pensamos, tipo, isso é bom ou isso não é bom para a saúde. Isso afeta, então, o que nós comemos? Bom, aqui é um exemplo bastante dicotomizado, digamos, passado e futuro, de uma forma cristalizada, mas não é assim que acontece. Tudo isso é muito dinâmico, e nós vivemos, vou pegando o exemplo do nosso país, nós vivemos vários tempos, num tempo só, se a gente fosse pegar, talvez viajasse por muitos lugares, a gente ainda tem modos de vida que se remetem a outros tempos históricos, vendo da perspectiva dos grandes centros urbanos. Mas o que mudou na alimentação? Mudou as formas de produção, mudou o produto, o alimento, mudaram-se as formas de conhecer, de se relacionar com o alimento, mudaram-se as rotinas e mudaram modos de vida, modos de habitação, etc. Então, se a gente pensar na relação do homem com a terra, nós vivíamos numa relação muito direta com o alimento, com aquilo que era produzido. Então, o homem sempre deteve todo o processo de produção e esse contato com o alimento. Com as mudanças relacionadas, com a migração cada vez maior do homem para os meios urbanos, e com todas as mudanças que ocorreram nesses últimos 100 anos, praticamente, ou um pouco até menos do que isso, em alguns setores, nós mudamos essa relação com a terra. Então, nós já não temos mais o contato com todo o processo produtivo. A própria organização do espaço de produção de alimentos se modificou drasticamente. Então, as novas tecnologias de produção que estão relacionadas com a automação, com a segmentação do processo de trabalho, o distanciamento do processo de produção de alimentos teve um impacto enorme no consumo alimentar e naquilo que nós comemos. Se a gente pensar aqui, atualmente, toda produção é feita em grande escala. E essa quantidade de alimentos, o alimento enquanto produto, enquanto mercadoria, ele mudou... Desculpe. Ele mudou a relação do homem com a terra e com a criação dos animais. Acho que o Jean-Pierre comentou um pouco isso no começo da manhã. Relacionado com qual é o contato nosso com o alimento que é produzido. Que vínculo que a gente tem. Então, antes, nós tínhamos uma preocupação, uma preocupação do risco, estava muito ligado ao processo de onde se obtinha o alimento. Hoje, a noção do risco se deslocou completamente desse processo. Então, a gente avalia o risco relacionado ao conteúdo do alimento em si, e não ao seu processo de produção. atualmente, com a retomada de alguns desses questionamentos, hoje a questão da valorização da procedência passa a ser novamente um critério de qualidade e de menor risco. Então, quando nós, nesse modo de vida, os usos do corpo e a alimentação se modificaram drasticamente. Então, nós passamos de um processo, passamos para comer, as formas de comer, o que a gente come, os conteúdos alimentares, a dinâmica de onde comemos e como comemos, se modificaram drasticamente. E isso representa, em termos de cenário alimentar, pegando apenas o recorte dos alimentos ultraprocessados, num impacto enorme na alimentação e na saúde humana. Então, eu trouxe um pouco o resumo desse documento, que é da Organização Pan-Americana de Saúde, sobre o consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados na América Latina. A tendência, impacto na obesidade e as implicações nas políticas públicas. Então, nós temos que os alimentos ultraprocessados são formulações baseadas em substâncias refinadas com açúcar, gordura e sal acrescido de aditivos. O que isso tem do conceito de alimento? Está muito distante do conceito de alimento, porque o conceito de alimento, para nós, está ligado a um outro tipo de produto. Então, essa mescla de ingredientes, ingredientes que são muitas das vezes desconhecidos, hoje, é considerado alimento, mas nós não reconhecemos esse alimento como alimento. Quer dizer, reconhecemos por que comemos, mas está distante do conceito que nós tínhamos sobre alimentos. A Organização Mundial de Saúde e a Fundação de Estudos do Câncer, Mundial de Estudos do Câncer, também definem os alimentos ultraprocessados como os gatilhos para uma série de doenças crônicas, como obesidade, diabetes, doença cardiovascular e alguns tipos de câncer. E o que tem acontecido? Nós temos mudado, substituindo parte da nossa alimentação local por a inclusão de alimentos ultraprocessados, que, de certa forma, nós já não reconhecemos, nós reconhecemos como alimento, mas já não é reconhecível como alimento. Ou seja, se você pegar um rótulo de um alimento ultraprocessado, boa parte dos ingredientes que compõem esse alimento não são do escopo do nosso conhecimento. Os alimentos, então, ultraprocessados, eles estão ligados com o aumento do índice de massa corporal, índice de massa corporal em todos os estratos de consumo, o que tem levado a políticas de embate, de enfrentamento do consumo dos alimentos ultraprocessados, que é uma guerra muito grande, porque, frente à obesidade epidêmica, um dos movimentos que tem acontecido é o estabelecimento de taxações e de regulação de publicidade, particularmente publicidade infantil. Na prática, nós vemos que isso é um grande embate econômico, vocês acompanharam aí nas últimas semanas, a redução das taxas da produção da Coca-Cola, não sei se vocês viram isso na mídia, aí foi uma demanda das empresas de produção da Coca-Cola, que se estabelecem na Zona Franca de Manaus, e aí houve uma negociação, umas pressões, e aí parece ser que o governo reduziu as taxas, a taxação do refrigerante, desse refrigerante, particularmente. Eu acho que ele só, isso só não se estabeleceu porque as marcas de refrigerante menores deram uma esperneada. Mas, enfim, tudo isso tem um impacto enorme sobre a saúde, porque isso implica no aumento do consumo desses alimentos, que representam um prejuízo enorme em termos de saúde. Esse documento se embasou na venda per capita de alimentos ultraprocessados e bebidas, alimentos e bebidas ultraprocessados, em 12 países da América Latina. Então, aqui, de 1993 a 2003, nós vemos um aumento enorme, aqui está o Brasil, um aumento enorme no consumo de alimentos, de compra de alimentos ultraprocessados. E esses alimentos são refrigerantes, sucos, biscoitos, etc. Então, a situação da América Latina é um crescente aumento, com países já em estado bem avançado em termos de quantidade de alimentos comprados. E essa compra, essa compra de alimentos ultraprocessados, tem uma relação direta com o índice de massa corporal. Quer dizer, o comportamento nos países é um pouco diferente, particularmente na República Dominicana, Equador e Venezuela, mas, de uma maneira geral, todos os países, quando aumentam a compra de alimentos ultraprocessados, também aumentam o índice de massa corporal. E isso tem se tornado uma preocupação global, na medida em que tantos, em vários, no sistema alimentar global, de uma maneira geral, tem se observado, pegando de 1998 a 2012, tem se observado um crescimento do consumo, da presença desses alimentos na alimentação humana. E isso é um ponto de atenção e um agravante. E eu quero chamar a atenção para isso, porque acho que foi uma grande insight que o Carlos Monteiro teve, Carlos Augusto Monteiro teve, quando ele percebeu a relação entre alimentos ultraprocessados e que ele trabalhava com as POFs. Uma vez ele contou essa história, então, ele trabalhava com as POFs, e ele se fixava em alguns itens de alimentos, tipo gorduras, etc., e não conseguia entender a relação de uma coisa do perfil epidemiológico em termos de estado nutricional e o que ele estava encontrando na pesquisa de despesa familiar. E, nessa procura do que podia explicar, uma vez eles separaram alguns alimentos, tipo biscoitos, alguns alimentos, e separaram, e aí eles perceberam que tinha uma relação melhor, os resultados ficavam mais evidentes quando faziam essas relações. Isso foi uma sacada muito interessante, porque mudou o paradigma da nutrição, que era baseado em nutrientes, no conteúdo de gordura, no conteúdo disso, no conteúdo daquele, e, de repente, agora, você muda o foco para o processo em que o alimento foi produzido. E, nesse sentido, nós sabemos, por exemplo, que o Brasil também é um consumidor, o quarto maior consumidor de açúcar do mundo. Então, nós temos visto que existem alguns indicadores que se diferenciam no sentido de analisar o que é o problema de saúde. Então, se hoje, o que sabemos sobre o que comemos quando nós optamos por comer um alimento desse? Peguei também um rótulo de um suco, que é tido como um suco de fruta, então, tem 1% de polpa de fruta, e o resto são outros ingredientes. Então, essa mudança do processo produtivo de alimentos, essa mudança do produto, do que é o alimento, e do que nós comemos, para quem trabalha com nutrição, e eu falo desde essa perspectiva, para quem trabalha com nutrição, foi um processo muito rápido que passou, de certa maneira, desapercebido. Enquanto nós estávamos preocupados com a gordura ou com a pele de frango, que nós vimos em inúmeros estudos e recomendações, como é que você tira a gordura da alimentação, tirando a gordura aparente de carnes, etc., nós vemos uma transformação drástica dos conteúdos alimentares. E, de certa maneira, nós... Dormimos um pouco no ponto, nesse sentido, porque quando nós não percebemos essas grandes transformações. Eu vou ver os meus slides para me guiar, mas vocês não vão ver. Então, eu queria estar pegando um ponto central dessa minha fala, que é o seguinte, houve uma mudança nas formas de conhecimento. Então, de uma maneira didática, e não tão estanque como eu estou falando, que essa é uma questão dinâmica, nós convivemos com as tradições alimentares, com aquilo que nós aprendemos, que veio passando de geração para geração. E, em um dado momento, houve um boom do conhecimento e da importância dada para a nutrição, na medida... De uma forma quase que crescente, do final do século passado para cá, cada vez mais a nutrição tem estado presente na hora de olhar para a alimentação. Acho que, hoje em dia, é impossível você olhar para a alimentação sem pensar em nutrição, naquilo que faz bem ou naquilo que faz mal, entendendo a nutrição nessa perspectiva, uma nutrição que nos alimenta bem. Então, nessa passagem, nesse convívio do conhecimento, das formas de conhecimento tradicional com a entrada da ciência da nutrição ao encarar a alimentação, nós temos uma influência de duas vias. Tanto o conhecimento tradicional influencia essa perspectiva de saúde, daquilo que se come, como a ciência da nutrição... Como a saúde... Perdão. Desculpe, deixa eu... Eu tenho que olhar ali, porque senão... Eu vou pegar no meu computador. Pode ser? Eu tenho no meu computador. Acho que eu vou ficar aqui. Acho que ele fica melhor. Pronto. Tá ótimo. Eu deixo aqui no meu lado. Então, nessa cultura alimentar, nós convivemos com tradições culinárias, que é da nossa cultura, da nossa alimentação, aquilo que nós sempre comemos, e isso vai se contaminando com o discurso científico, com aquilo que a ciência produz. E nós vamos fazendo adaptações de mão dupla, de modo que nós temos uma influência da saúde, tanto na forma tradicional de se comer, no sentido assim, aquilo que nós estamos acostumados a comer, e a preocupação daquilo que vai fazer... vai fazer bem para a nossa saúde. Então, nós passamos de uma forma de conhecimento tradicional, que é baseada na observação, na intuição, na transmissão do conhecimento, de geração para geração. Nós comíamos baseado nesse exercício das tarefas cotidianas, com uma... baseado na... O que nós comíamos estava baseado na transmissão oral e geracional, o que é bom comer, como é que se come, o que é comida de criança, o que é comida de adulto, o que é comida para uma gestante, o que é adequado. Então, nós passamos desse modo, que era marcado predominantemente pela escassez e pela sazonalidade, na medida em que nós estávamos muito mais regulados pelo ritmo da natureza, muito mais do que pelo ritmo... A natureza ditava o seu ritmo e o seu movimento, e o conhecimento era extraído desse convívio, e nós mudamos, então, o processo, os rituais, que antes eram baseados nesse ritmo de vida, para um movimento, para um conhecimento científico, para orientar o nosso consumo alimentar baseado nesse conhecimento científico. Então, hoje, se você precisa comprar um alimento, você vai olhar o rótulo dele, o que ele tem, o que ele contém. E, na verdade, nós vamos olhar os primeiros ingredientes do rótulo, nós vamos olhar... Nós não vamos reconhecer mais da metade dos ingredientes. E eu queria fazer uma parte com relação a isso, porque tem muitos trabalhos que mostram que o público desconfia do que a ciência diz, porque a ciência muda de opinião. Eu até estava conversando com as colegas, falando dos vídeos do Porta dos Fundos, que falam que o nutricionista modifica o que caiu, o que subiu, etc. Mas são duas formas de conhecimento que precisam saber de onde elas estão. O conhecimento tradicional, ele se caracteriza por uma certa estabilidade, pela repetição, pela transmissão daquilo de uma maneira preservada. E a ciência, não. A ciência tem um outro movimento. A ciência é refutável, ela é flexível, ela vai se constituindo com novos paradigmas continuamente. Vide o que era um problema nutricional uns anos atrás, por exemplo, deslipidemias associadas ao consumo de colesterol e de vários tipos de gordura. E, de repente, hoje a gente está vendo que não é isso, porque você refutou esse conhecimento, foram desenvolvidos outros métodos, outras técnicas, outras hipóteses, e esse conhecimento é reformulado. Então, o convívio dessas duas formas de conhecimento, o conhecimento tradicional e o conhecimento científico, elas se chocam. E, muitas vezes, a gente quer ter certeza, mas a ciência não tem certeza. Até respondendo um pouco à Paula, a ciência quer ter certeza, mas existem alguns fenômenos, que são os fenômenos da natureza, que você procura buscar leis universais, que regulam esses fenômenos, mas o conhecimento por natureza tem um caráter paradigmático, de ser reformulado e de ser constantemente questionado. Então, hoje, o cidadão vai no supermercado e olha o rótulo para procurar o que ele vai comer. O que ele tem? Porque a indústria de alimentos cooptou o discurso científico para usar slogans ou apelos publicitários, e esses apelos são capitalizados como ciência. Só que não é ciência também, são fragmentos de discurso científico que se espalham de diferentes formas, fazendo mosaicos de compreensão do fenômeno alimentar, onde as pessoas tentam acertar de algum modo. Então, o aumento desses fragmentos científicos com relação a regras, leis, o que é bom comer, o que não é bom comer, tem se espalhado e eles são construídos de diferentes recortes desses discursos científicos. Então, hoje, o consumo, ele passando a ser orientado por essa informação nutricional, pouca atenção tem se dado para o processo que esse alimento sofreu e o que resultou desse processo. Então, por exemplo, quando você olha um produto como um embalado desse, você reconhece aquilo como alimento, mas você não sabe o que tem ali por trás. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou passar aqui, depois eu volto. Então, a gente tem... Antigamente, a gente pensava em gorduras, açúcares, etc., amido, proteína, fibras. Hoje, com o processo da industrialização, a gente tem a gordura hidrogenada, que é uma gordura modificada, a gordura trans, que é uma gordura modificada, os açúcares, os amidos, são passados por processos que mudam completamente o seu metabolismo. e aquilo que é tido como amido já não é mais um amido, porque ele tem outras formas de processo. Então, tudo isso promoveu um descompasso naquilo que nosso olhar, nossa percepção estava acostumada a perceber em termos de nutrientes. Então, aqui nós temos um exemplo, por exemplo, desse sanduíche com batata frita e um copo de refrigerante, que ele equivale a esses dois pratos de comida. Do ponto de vista visual, chega até a impactar, porque você fala, nossa, mas uma coisinha tão pequena dessa equivale a dois pratos de comida. Então, para a nossa percepção, essas duas opções, elas representam um conteúdo alimentar completamente diferente, apesar de que nós podemos comparar em termos de nutrientes, isso é o que nós comemos, mas em termos de conteúdos nutricionais, você vai pensar assim, a proteína, tudo isso tem nos dois laterais, mas o que a mais tem nesse complexo de alimentos? Então, atualmente, nós podemos fazer a seguinte pergunta, será que o homem será capaz de fazer a escolha certa com essa variedade de produtos e complexidade de informações? Quais seriam os efeitos de se consumir amplamente alimentos cuja composição original foi modificada? Então, o que nós temos comido atualmente? Acrescenta-se a isso, eu resolvi trazer essa questão do alimento funcional e do alimento nutracéutico, porque nós vemos que existem muitas preocupações com relação a usar o alimento como uma forma de medicalização. Então, tanto alimentos que são acrescidos de princípios nutricionais, como alimentos que têm uma, digamos, uma finalidade terapeuta, um princípio ativo que tem um benefício específico. Esse boom desse tipo de solução, um composto, um alimento que é produzido para uma dada finalidade, hoje nós temos isso até em ovos enriquecidos, com ômega 3 e assim por diante, nós vemos que esse tipo de alimentos vieram para ser vendidos, muito mais do que para ser resolvido um problema de saúde da população. Então, como é que o comensal se vira com esse mix de produtos? Então, quando nós abordamos a perspectiva, na perspectiva histórica, cultural e de saúde, esses saberes e como eles se transformam em sabores, nós vemos que, hoje em dia, o resgate está sendo pela... para voltar o olhar para a comida de verdade, para a comida enquanto o alimento que nós conhecemos na sua origem. Então, é curioso, porque tanto o movimento Comida de Verdade, que é um movimento que nasce em 2015, mas ele foi capitalizado de outras publicações que pretendem fazer uma defesa de voltar ao passado. Eu queria fazer uma parte particular com a do livro Em Defesa da Comida, do Michael Pollan, que eu acho que ele foi revolucionário mesmo, assinalar tudo o que estava por trás das mudanças e das políticas de alimentação e nutrição e que resultaram no padrão de obesidade que nós temos hoje, ou seja, todas as influências econômicas e políticas que estavam por trás das decisões que acabaram fazendo a cartilha da saúde pública americana, mas que, de fato, ela foi denunciada, por um lado, as forças que estavam por trás, mas também, por outro lado, ele retoma isso como uma necessidade de se voltar ao passado, como uma necessidade de comer a comida da avó. O livro do Michael Pollan retrata bem o conflito entre o pensamento, o discurso científico e o discurso da alimentação enquanto uma alimentação baseada na tradição. Mas, apesar de ele assinalar isso como uma opção, eu acho que é interessante, nós estamos vendo aqui o conflito de formas de conhecimento. Eu acho que o conhecimento científico é refutável, então, ele é assim, ele é paradigmático. O que o Michael Pollan propõe, que eu acho que é interessante, é que ele denuncia que a ciência não é neutra e que ela esteve a serviço de interesses econômicos e políticos. E, por isso, que decisões foram tomadas no sentido de políticas públicas, por exemplo, o low-fat nos Estados Unidos, na década de 70, e tudo que modificou na indústria de alimentos etc., mas que resultou... Foi um programa baseado na diminuição de gordura, mas que tinha interesses econômicos por trás, porque era um embate entre a indústria de açúcares e a indústria e os alimentos e as gorduras. Então, a indústria de açúcar impediu que se estabelecesse um enfrentamento, botasse os açúcares como um problema de saúde pública, os alimentos ricos em açúcares. Então, hoje, nós vemos uma recuperação dessa relação com a comida, mas ela não se dá só com a comida no prato, ela se dá com a comida no processo de trabalho, na relação com o meio ambiente e na relação com a saúde, por consequência. Então, hoje em dia, nós temos artigos, por exemplo, que estão avaliando o hábito de cozinhar, a habilidade de cozinhar, como uma capacidade que está relacionada com indicadores de saúde. Ou seja, nós avalíamos que pessoas que têm a capacidade de comer comida, de fazer comida, de produzir comida, elas têm indicadores de saúde melhores. Então, esse movimento da culinária influenciando a saúde, de nós retomarmos o processo de aprender a fazer, de dominar as técnicas, de preparar e de ter um pouco de autonomia no que nós comemos, na verdade, vai estabelecer essa relação da culinária com a comida, que nós temos visto no movimento mais atual, que é um movimento que tem crescido enormemente. E esse resgate da culinária, ele é interessante, porque o processo de apreciação, o processo do gosto, que a culinária é um fenômeno social, mas nós pensamos que a culinária é um gosto, pode ser um gosto apreendido, mas é um gosto apreendido que fica marcado biologicamente no corpo, na medida em que nós aprendemos as sinalizações, todas as sinalizações que nós recebemos quando nós reconhecemos o alimento, é uma sinalização neurológica também. Então, por exemplo, o que é sentir um sabor? Sentir um sabor é eu ponho o alimento na boca, eu vou ter os nossos sensores de reconhecimento dos sabores, esses sensores associados com os sensores do odor, vão dar uma informação para o meu cérebro, agora, o reconhecimento do que eu estou comendo é completamente um processo cerebral, o sabor é um reconhecimento cerebral, ou seja, eu acesso os meus arquivos de tudo aquilo que eu comi, e eu vou reconhecer aquele sabor, ou eu vou encontrar matrizes naquele sabor do que eu gosto e do que eu não gosto, e esse reconhecimento é construído ao longo da vida, esse reconhecimento dos gostos. Então, a culinária é um objeto, um campo de trabalho infinito para a promoção da alimentação saudável, na medida em que ele permite nós trabalhamos com essa questão da expressão cultural marcada no corpo, porque ela é marcada no corpo, então, uma pessoa que construiu toda a sua identidade comendo de uma dada maneira, ela sempre vai ter esses arquivos para serem recuperados. Então, uma pessoa que viaja pode ficar muito tempo fora, quando ela tem saudade do seu país, ela tem saudade de alguma coisa que ela comeu naquele lugar. Então, esse gosto sensorial é um gosto muito forte, muito marcado. Então, a culinária é um campo enorme para se trabalhar a questão da alimentação saudável, porque ela é baseada no aprendizado social, ou seja, se você colocar... Tem experimentos assim, um grupo de crianças comendo sozinhas e você põe um alimento novo. Quando você põe um alimento novo, a criança não vai... Poucas crianças vão experimentar aquele alimento novo, porque é novo para ela. Agora, se você colocar nessa mesma sala um adulto comendo esse alimento novo, a criança aumenta em 30% a chance de ela provar aquele alimento. E se você colocar ou o pai ou a mãe, um parente, um familiar de confiança comendo aquilo, ela vai ter uma chance muito maior de aprender a comer. Então, nós aprendemos a comer socialmente. Então, a culinária é um processo de aprendizado social, tanto a aprendizado social para incorporar o novo, como a aprendizado social para a divisão do trabalho doméstico, para a divisão do trabalho, para produzir rotinas familiares e de convívio. Essa ideia da familiaridade do aprendizado de sabores, eu gostei muito do exemplo do vinho, do vinho difícil de gostar, que foi exemplificado pelo Jean-Pierre de manhã, na medida em que esse aprendizado é um aprendizado que significa você reconhecer, decodificar sabores e incorporar nesses sabores valores para você passar a apreciar. Então, esse processo de aprendizado pela familiaridade também se dá para a questão de acréscimo de valor. Ou seja, é legal comer um dado alimento? É chique comer aquilo? Então, ela atribui status ou atribui valor, ou atribui memória, relações familiares e assim por diante. E a culinária também é um espaço de criação de vínculo, é uma forma de expressão de afetividade. Então, tudo o que fazemos em torno da alimentação, se separarmos do nosso cotidiano, nós vamos ver que inúmeras situações relacionadas à nossa afetividade passam pela comida. E, por fim, o espaço de criatividade do novo. Criatividade do novo no sentido que o que se tem hoje, eu acho que eu ouvi a fala da Paula em termos da comida indígena, mas em termos de tudo que se foi construído ao longo do tempo, e quando olhamos esses blocos de chefes, toda a criatividade que tem imbuído, nós vemos que é um laboratório interessante para a criatividade. E eu queria finalizar isso colocando o seguinte, que eu não acredito que nós vamos voltar no tempo em termos de mudar as nossas práticas. Todo mundo fala que essa valorização da culinária é incompatível com o modo de vida que nós temos hoje. Sim, eu acho que sim. Ela é incompatível com o modo de vida que nós temos hoje, se nós formos pensar em utilizar esse campo da culinária como um campo igual ao dos nossos antepassados. mas a criatividade e a reinvenção de outras formas, eu acho que elas estão postas. E eu acho muito interessante que nós retomemos essa relação com a comida, e, sobretudo, a relação com o que a comida traz em termos das formas que você come. Então, que responsabilidade social tem naquilo que eu como? O que eu como vem de onde? Qual é o processo produtivo daquele alimento e que responsabilidades que estão colocadas nisso? Então, um alimento produzido de uma forma exploratória, de uma forma com injustiça social, você também está trazendo para a sua mesa isso. Então, eu queria finalizar agradecendo e colocando a importância dessa nossa retomada de contato com os alimentos do modo que nós os reconheçamos, e não em produtos que apenas portam alguma coisa que nós nem sabemos muito bem o que é. Então, muito obrigada. Obrigada, Rosa. A organização do evento pede para avisar que houve uma queda de energia externa. Nós estamos com geradores e aguardando o restabelecimento da energia. As perguntas já podem ser enviadas. Eu recebi aqui uma pergunta, mas podem tecer novas conexões aqui. Eu destaquei algumas falas da Paula enquanto as perguntas estão chegando. A Paula falou que a transformação da comida tem que fazer sentido e que as espécies alimentares não têm bula. Também falou que nós comemos o que conhecemos ou julgamos conhecer. Nós atribuímos significado. No entanto, nós não somos um grupo homogêneo. Dialoga também com a diferença entre alimento e comida. E Rosa trouxe a diferença entre o ultraprocessado, uma nova categoria que chega. Chegou mais uma pergunta? Então, está. E uma outra fala da Paula que me chamou a atenção foi a diferença de práticas alimentares. Ela vai dizer que existe o olho que não está preparado para compreender o outro. Muito interessante. E a Rosa vem dialogar com esse duplo movimento dos modos de conhecer, o modo de conhecer tradicional e o modo de conhecer científico, o quanto essa convivência é conflitante, tensa para os comensais. Nós vivemos rodeada por insegurança e angústia quanto ao que comer em função dessas negociações que temos que fazer o tempo todo entre um conhecimento mediado pela cultura e um conhecimento mediado pelos especialistas. Então, agora eu vou começar a fazer as perguntas aqui que chegaram. A primeira pergunta é, Paula, ficamos curiosas. Qual a verdadeira origem da feijoada? Só conhecemos a versão da escravidão e da senzala. Eu nunca devia ter falado isso. Destruir mitos não é bom. Essa é uma discussão que eu considero uma das mais importantes, entre outras, tantas na alimentação, que é a maneira pela qual, obviamente, a gente aprende a ler a história, a gente aprende a história, e a história da alimentação não é diferente nesse sentido. Então, os meus livros de história me ensinaram que o Brasil foi descoberto. Ainda bem que minhas filhas tiveram a possibilidade de receber uma outra história. E elas puderam dizer que... Elas nem chegaram a dizer que o Brasil foi descoberto pelos portugueses. falava-se em achamento, fala-se em encontro. Já se fala em massacre, embora a gente saiba que daqui a pouco talvez não possamos falar. Mas, de toda maneira, a história traz sempre uma perspectiva. E acho que a função dessa intersecção entre a antropologia e a história, que é justamente a área de onde eu venho, ela é boa porque ela é provocativa. Então, ela olha para a história perguntando. Então, quem escreveu a nossa história da alimentação brasileira? Câmara Cascudo. Câmara Cascudo, de alguma maneira, ele repete, ou, enfim, ele está depois repetido também, aquilo que faz parte do seu próprio contexto. Câmara Cascudo não está errado. Errado estamos nós em não perguntar para Câmara Cascudo coisas que, obviamente, ele não podia responder naquele momento. Então, Câmara Cascudo mostra a composição da alimentação brasileira como uma amálgama quase sem sofrimento entre três grandes raças, etc. Que depois, junto com Gilberto Freire, nós vamos aprender a comprar essa ideia. Tanto que nós vamos dizer que a contribuição dos índios não contribuíram. Eles são escravizados, massacrados e, no limite, só sobrevivem até conseguir mostrar as formas de produção possíveis de alimentos ou de caminhos, no caso da Amazônia, para que depois eles possam ser massacrados, enfim. E, basicamente, é assim que nós os vemos até hoje. De alguma maneira, nós também achamos que eles são um entrave a todo o nosso processo de desenvolvimento que está aí. Da mesma maneira que os escravos não... A grande contribuição dos escravos foi ter inventado a feijoada, porque, afinal de contas, eles pegavam os restos. De novo, olhando com o nosso olhar hoje, principalmente nos centros urbanos, enfim, falando de um ponto específico, nós não comemos vísceras. Dirá Marshall Sallins, que é um antropólogo norte-americano que eu gosto muito, conforme nós vamos entrando no processo de modernização e de urbanização e que nós entendemos que é civilizatório, ou seja, que nos leva para um lugar de progresso, a gente vai se afastando de tudo que nos lembra animalidade. Então, eu como filé de suíno. Não seria porco que estamos comendo? Mas falar filé de suíno me permite uma relação quase... Na verdade, não é bem um animal o que eu estou comendo. Da mesma maneira, a gente vai fazer isso com todos os processos e vai começar a eliminar dessa alimentação da cidade, principalmente urbana, vísceras, partes, etc. Agora, fazemos um corte, vamos para Portugal, vamos para a França, nós vamos comer faceiras, bochechas, e vamos pagar caro por isso. De vez em quando, a gente vai também em um restaurante bacana aqui para comer faceiras. E a gente paga caro. Por que paga caro? Porque você reconhece o significado. Então, qual é o problema da história da feijoada? Ela faz parte de um contexto específico, década de 1920, 1930. Nós estamos ali inventariando como é que a gente vai construir símbolos nacionais, quais serão as cores da bandeira, quais serão os hinos, qual é o prato nacional, o que nos representa, como é que a gente constrói uma história boa sobre nós mesmos. Gente, nós somos miscigenados, olha que legal, o feijão preto, porque são os negros e a laranja, tem uma ódia feijoada que é escrita nesse contexto justamente para que a gente depois compre essa história e diga, não, a gente é superdemocrático, a gente até come um prato dos escravos. Eu diria, no contexto do século XVI, século XVII, duvido que alguém jogasse fora bochecha, rabo, língua, o focinho, o próprio rabinho, eram partes distribuídas. Quando a gente vai estudar a alimentação dos escravos, na verdade, você vai ter esta comida rala uma vez por dia, às vezes não tem todo dia, então você tem comida, só que essas partes são tiradas, inclusive. Tem um estudo superinteressante de um antropólogo carioca que chama Peter Frye, e o Peter Frye vai fazer justamente uma análise deste tipo de preparo com outros tipos de preparo que vão acontecer em outros contextos pobres da mesma maneira. E como a feijoada tem muito mais a ver com o cozido português, com o cassoulet francês, enfim, como ela encontra matrizes comuns de aproveitamento de tudo dentro de um grande caldeirão. Então, acho que está na hora de a gente começar a perguntar para as fontes mesmo, olhar para aquilo e tentar fazer perguntas para os dados, não simplesmente achar que eles estão ali contando a verdade, estão contando uma verdade. Obrigada, Paula. Agora uma pergunta da Lígia para a Paula e para a Rosa. Será que no nosso atual cenário político e de polarização e intolerância já não está impactando nossos hábitos alimentares e sobre a capacidade, a habilidade do profissional de saúde compreender o outro? Olha aí. Pode pegar aí. Olha, é difícil pensar qualquer coisa nesse cenário. É muito triste até, mas eu vou sair dessa saia justa e vou comentar com a relação ao olhar do outro. Eu acho que é um exercício. O exercício, eu acho que a nutrição, de certa maneira, a nossa área, de certa maneira, acho que ela cresceu muito nesse sentido. primeiro porque ela sempre se abriu para os outros saberes. Eu acho que a nutrição foi fechada de início, mas ela se abriu para os outros saberes, se abriu para outras formas de conhecimento. Então, eu acho que a contribuição da antropologia para isso é o olhar do outro, é aprender a entender o outro. Eu acho que essa contribuição foi muito importante e tem sido muito importante. Está aqui a Beta, que é a fundadora do Ideias na Mesa e que fez um trabalho muito bacana com relação aos programas e conteúdos de educação alimentar e nutricional, no sentido de abrir essa discussão, abrir para várias frentes todas as experiências que podem ser incorporadas. Agora, o que vai acontecer daqui para frente em termos de diretrizes e etc., eu só espero que a gente continue na mesma militância e na mesma pegada que a gente tem tido, numa resistência, na expectativa de que isso não aconteça, mas, enfim, de termos uma... Ainda tenho esperança de que não é isso que vai acontecer, mas, de qualquer maneira, se por acaso isso acontecer, que a gente continue militando e traçando nessa mesma linha de trabalhar com a nutrição como um campo de trabalho interdisciplinar, sem preconceito com nenhuma área de conhecimento, mas abertas a diferentes formas de conhecimento. Eu não vou falar sobre o contexto atual. Acho que esse olhar para o outro me parece que ele é um exercício, ele deveria ser um exercício, que começa por nós mesmos. Acho que começa pela gente reconhecendo, primeiro, quais são os seus padrões, quais são os seus tabus alimentares, qual é a sua tradição, qual é a sua história. Algo que a maior parte de nós, ainda que fale sobre comida, talvez não tenha pensado. Então, esse reconhecimento inicial, ele já nos tira de um lugar de conforto. Porque, quando eu olho a comida do outro, e não só a comida, todas as posições, enfim, e eu não reconheço, é muito mais fácil já classificar num lugar que é bizarro, ruim, não tem gosto, não sabe comer, não sabe escolher, falta educação, falta cultura, ouço isso. Não falta cultura aos seres humanos, nós somos cultura, impossível faltar cultura. Talvez falte um determinado tipo de conhecimento que você tem e eu não tenho. Mas cultura somos. Então, fica muito complicado quando a gente vai dizer que falta cultura do outro. Mas, para isso, a gente tem que reconhecer, primeiro, que somos cultura, portanto, carregamos padrões que nem sempre reconhecemos. Por princípio, julgamos que os nossos padrões são muito mais corretos do que os dos outros, porque não julgar que o nosso é mais correto significa, então, que talvez esteja fazendo errado. E isso é muito difícil para nós. Mas esse ponto, que eu diria que é um ponto quase infantil, no certo sentido, que é de ficar perguntando por que as pessoas comem isso, por que as pessoas comem isso, é primeiro entender que as pessoas atribuem sentido àquilo que comem. E pode ser que os ultraprocessados sejam, de fato, a pior coisa da espécie da humanidade. Mas, se as pessoas comem, elas estão atribuindo sentido. Minha pergunta é, por que nós não estamos pensando nisso? Por que nós não estamos buscando o sentido que está sendo atribuído a isso? Porque nós somos parte da construção desse sentido. Nós também fizemos isso. Nós, como sociedade, nós não podemos tirar a gente do dentro da sociedade. Só porque nós somos privilegiados aqui que estamos pensando. Então, se é isso, se é disso que devemos falar, bom, mas, então, qual é o sentido que está sendo atribuído? E como é que esse sentido poderá estar em outro lugar? Será que ele estará em outro lugar? Porque, no fundo, nós olhamos, às vezes, para as pessoas que estão fazendo escolhas diferentes das nossas, e nós achamos que elas não estão entendendo nada. Elas é que não estão entendendo nada. Eu diria, nós também não estamos. Nós também não estamos. Então, eu não acho que é fácil ouvir o outro, é uma coisa muito complexa. Num cenário de desigualdade, mais complexo. Num cenário que escolhe perpetuar a desigualdade, mais complexo ainda. Então, quando nós fazemos nossas escolhas políticas, estamos dizendo, sim, como é que entendemos que essa desigualdade deverá ser mantida. De novo, a comida é só parte desse processo. Ela só mostra a ponta do iceberg. O resto todo, talvez, nem discutamos aqui. É uma pena. Mas deveria. Obrigada. Nós temos duas perguntas aqui. Podem ser incorporadas. Então, eu vou ler aqui para as duas também, para as duas convidadas. como vocês incorporam nas reflexões a comida, a cultura e tradições que se tornaram cada vez mais mercadorias, e aqui é citado chefes, empresas, programas e livros, e qual a perspectiva do futuro da cultura alimentar, já que temos tantos ultraprocessados e a voz da lataria. Qual modificado será esse legado? Pode começar? Obrigada. Eu acho que tudo está sendo muito customizado e tudo está se transformando em mercadoria. Eu acho que nós temos que ter bastante calma para analisar as coisas na sua essência. Mas, hoje em dia, se vende tudo. Não só se vende, como tudo é um álibi para se formar um marketing e estabelecer um rol de seguidores. Eu fico pensando que nós estamos vivendo na era dos seguidores. A gente sempre está seguindo alguma coisa. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é importante pensar na essência. Eu tenho uma questão que eu sempre comento, até com os meus alunos, que a gente tem que parar para pensar e enfrentar o que a gente está vivendo na sua essência. O que é importante? Então, na nutrição, é muito comum essa coisa prescritiva, esse modismo. Ultimamente, eu tenho ficado bastante preocupada com os modismos em várias frentes. E essa questão da gourmetização e tudo mais, eu trabalho na área hospitalar, eu tenho disciplinas em alimentação hospitalar, e eu fico pensando assim, o que é a gourmetização da gastronomia e tudo mais? Nada contra a gastronomia, mas qual a essência disso? Qual a importância disso? Na verdade, isso é um movimento que surgiu para se... É mais um selo que se acrescentou em um serviço hospitalar para ganhar dinheiro. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com a essência do que é a nutrição, a alimentação, o respeito ao outro, quando a Paula comenta, o ouvido, o olhar, e como que esse glamour em torno dessa questão de cultura, de alimentação e tudo mais, também não é uma forma de distinção social, na medida em que eu falo disso, mas a gente fala de um estereótipo disso, e não do que isso é na realidade. Até aproveitando o exemplo do consumo dos ultraprocessados, que aumentou drasticamente, como que isso foi incorporado e como é que eu lido com isso, não enquanto um objeto de recriminação do outro, mas entendendo o processo de como isso se estabelece na nossa sociedade. Enfim, eu vou passar a Paula. Vou responder essa aqui. Perspectiva do futuro da cultura alimentar. A gente podia falar, claro, das culturas alimentares, acho que o professor Jean-Pierre falou isso de manhã, mas eu acho que não é retórica e nem seria repetitivo falar sobre isso novamente. Quando a gente fala sobre cultura alimentar no singular, a gente já está pressupondo que tem uma e que tem um caminho. Então, acho que começaria por aí. Se a gente conseguir um dia falar quais são as perspectivas de futuro das culturas alimentares, pressupõe que a gente já começou a trazer para dentro do nosso discurso, inclusive, a mudança. Enquanto isso, a gente ainda está, talvez, caindo no mesmo ponto. E aí eu posso até pensar que, de alguma maneira, para mim, é que isso aqui está associado a uma pergunta que é quais são as perspectivas de futuro das culturas brasileiras. Porque, de novo, falar de cultura alimentar não está dissociado de falar daquilo que somos e que escolhemos. Então, falar aqui que nós vamos voltar a ter uma relação maior com a terra, impossível. Se todos nós quiséssemos ter uma relação maior com a terra, aí a gente vai começar a brigar de foice lá fora. O meu pedaço de terra e tal. Então, acho que não vai dar para todo mundo. Mas a gente pode ter ideais, utopias, mas desde que eles sejam plurais, no sentido de incluir quem está fora dessa discussão. Por enquanto, a gente está fazendo uma discussão que, inclusive, às vezes, é bastante homogênea. Mas, enfim, acho que depende um pouco de como a gente entende que essas culturas podem se misturar, e mais do que isso, conviver. Eu estava pensando muito, a gente falou um pouco na hora do almoço sobre isso, a gente fica sempre, principalmente quando fala de alimentação, a gente fala de embate, embate, mas a gente não fala de convívio. Então, o futuro dos ultraprocessados. Nossa, eu espero que eles morram. Bom, talvez, mas também, talvez, de vez em quando, eu acho que é bom existir, sim, porque, se eu quiser. Não podemos conviver? Não podemos aprender a conviver? Não podemos falar sobre essa convivência? De novo, uma preocupação para que a gente não caia no extremo, que a gente vai ter a tendência a cair, que é o extremo da ditadura. E as avós da lataria. Minha avó era uma avó da lataria. É interessante porque, de novo, hoje isso para nós se tornou um problema, falar sobre a presença e tal, e, claro, entendo todos os problemas. No entanto, a gente esquece que parte do nosso receituário alimentar brasileiro, que a gente considera tradicional, e parte do nosso imaginário do que seja sofisticação e status, está associada a essa dispensa, lataria e etc. Então, é. Exatamente. Ou os cadernos que eram, de fato, construídos a partir dos recortes das receitas que vinham na lata. E como a gente incorporou esse receituário ou esse imaginário dentro de um determinado contexto. E, obviamente, duvido que exista uma avó só da lataria. Acho que aqui tem convivência, sim. Tem convivência de lataria, do McDonald's e do arroz e feijão. Uma das coisas que, para mim, é diferenciador dentro do processo, comparando o processo de obesidade, isso em outros fóruns que a gente já está discutindo, também já estamos discutindo. Qual a diferença da obesidade, epidemia de obesidade norte-americana, mexicana, brasileira. E, quando eu falo daquela incapacidade de fazer escolha, para mim, ela está associada a este tipo de convívio. Quando a gente come o McDonald's, e você pergunta, você almoçou? Não, eu não almocei, eu só comi um McDonald's. Enquanto a gente fizer essa diferenciação, significa que ele tem um lugar que não é o lugar da comida. Enquanto a gente disser, você comeu hoje, não deu tempo, eu só comi um sanduíche. Ou seja, eu estou mostrando que sanduíche não é comida. Eu estou dizendo para você que eu entendo qual é a prática correta. Mas, de novo, talvez nossos ouvidos não estejam preparados para ouvir. Então, talvez nossos ouvidos não estejam ouvindo apenas aquilo que, enfim, que a gente quer. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui para a Rosa. Punk é uma categorização relativamente moderna para os vegetais que caíram em desuso na alimentação. Como fazer com que elas sejam, de fato, reincorporadas e não serem modismo? Acho que quem vai falar melhor de punk é a Beta, que não vai falar de punk. Mas, enfim, eu acho que o ser humano é muito criativo, tudo é muito dinâmico. Eu acho que são recursos. Eu acho extremamente louvável que tenham pessoas, inclusive que se dedicaram a fazer os registros de todos os alimentos comestíveis que existiram, que estão sendo recuperados, etc. Eu acho que é uma categoria interessante. Então, eu acho que o mundo é criativo, ele é dinâmico. As coisas podem ser recuperadas, e que bom que são recuperadas. Eu acho que é uma coisa bacana. E o fato de... A questão do modismo que falamos é como isso é capitalizado com outras finalidades. Então, como é que uma coisa vira produto? Vamos dizer, como o alimento vira produto? Eu acho que essa é uma questão para ser posta. Então, eu acho que o modismo em si não é a questão. É como que isso vira uma mercadoria e acaba sendo estereotipado mais como um apelo publicitário do que como qualquer outra coisa. Mas eu acho que as punks é um projeto de punks de recuperação do nosso repertório de vegetais e flores, etc., comestíveis. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana. Inclusive, em um evento que foi organizado pelo Ideias na Mesa, teve um rapaz da Embrapa que tem um arquivo fenomenal de verduras. Tem um instituto aqui em Campinas que tem o cultivo dessas punks e que tem produzido publicações com essas fontes alimentares, que é muito interessante, que nós podemos sair com um livro desse embaixo do braço, no bairro, e conseguir um almoço do dia de tantos vegetais que estão aí, que são possivelmente comestíveis. Obrigada, Rosa. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa mesa. Obrigada pela participação. O sistema alimentar é complexo e exige de nós essa transdisciplinaridade. Eu acho que essa transdisciplinaridade que a gente vê aqui parte do diálogo, o que a gente vem tentando estabelecer, diálogos possíveis com as culturas e os vários mundos de vida que habitam no nosso mundo. Obrigada. 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 Obrigado.